E aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma pescaria de robalo aqui no Ultralight Farinha 6 libras aqui, um lenetinho micro E um pluguezinho aqui, ó, Rapala Cautina Estamos aqui na galhada Vamos fazer umas capturas aí, beleza? Fazer uma filmagem do local aí Aqui ó, manguezinho, show de bola pra pegar um robalinho Vamos ver se sai alguma coisa, vamos mostrar melhor aqui o conjunto Um lenetinho, o L300 da Marinha Sports Marinha Speedfish Cadê? Aqui ó Vamos ver se foca 6 libras E a isquinha, essa aqui é top, na chamadinha Rapala Celtidão Essa aqui tá... Essa aqui é de 5 centímetros Ela tá toda judiada já, de tanto robalo que pegou Mas vamos lá Valeu? Ih! Até que aqui tá com menos bicho Caralho! Olha! Recolhendo a isca Só foi a gente chegar aqui hein, bicho Nossa, são uns bichão É a gente que dá sorte Olha, velho, grande Roubalhinho Aqui parece... Saiu mais um roubalhinho, vamos vazar Foi! É? Nada Aqui o roubalhinho no pluguez, no matinho Aqui o bicho Roubalhinho bonito, cara O plugue Foi! Ai Caralho! Caralho! Contada! que batida boa deixa ele parar aqui o robalhinho o robalhinho aqui fez um estouro legal vamos soltar o robalhinho mais um empurro vou tirar o empurro aqui porque senão vai dar rolar acidente mais um triquezinho aqui vou soltar o bicho vou embora peguei mais um aqui na rapadinha mas já vou mandar para a vida vou deixar foi embora Tornadinho Atacou três vezes Aqui o rovalhinho Pevinha Triqui, triqui Vamos soltar ele Opa, foi mal Aqui o pessoal Saiu um robalhinho No camarãozinho aqui Opa, não tá focando Aqui ó O bichinho charuto mesmo O camarãozinho Coffset Camarãozinho G-Baits Vou tirar ele aqui pra soltar Tá aqui o robalhinho Aqui ó Rio Matinho Vamos fazer a soltura O bicho Foi Que robalhinho Que robalhinho Que robalhinho Sabia que ele é uma galhadinha Essa aí Outro robalhinho Opa Saiu Calma 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 Com o robalhinho aqui ó Vamos fazer a soltura Foi Vamos lá. A balinha. Mais um. Opa. Cabo. Aqui, ó. Saiu outro. A palinha é caótida. O balinha aqui, ó. Vamos fazer... liberar ele. Opa. O balinho aqui. Vamos fazer a soltura do bicho. Foi. Vamos fazer a soltura do bicho. 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 Tchau.